A paralisação dos médicos anestesiologistas já não afeta apenas o pronto-socorro da 14 de março. Em todos os hospitais que têm convênio com o Sistema Único de Saúde, os atendimentos foram suspensos, inclusive no PSM do Guamá. Os profissionais cobram melhores condições de trabalho, mais estrutura e o pagamento dos salários atrasados. Os anestesiologistas denunciarão o caso ao Conselho Regional de Medicina. Eles já cogitam a possibilidade de tornar o serviço particular. Caso ele insiste em não pagar e também não se prepare para melhorar os equipamentos que nós pedimos já judicialmente, nossa advogada já pediu há dois meses e não fizeram nada, a gente deverá denunciar o Conselho Regional de Medicina e não deverá ter mais a necessidade para o SUS. O SUS vai passar a ser particular, como foi já, se vocês não lembram, há uns 15 anos atrás, nós ficamos sete anos parados no SUS. Quem não pagaram, não pagaram, nós paramos sete anos e a gente cobra de quem pode, uma taxa simbólica de anestesia de quem pode, que eles são pobres, quem não pode faz de graça e pronto. A Secretaria Municipal de Saúde já tentou um acordo com os médicos, mas a cooperativa dos anestesiologistas do Estado do Pará não acredita que a SESMA cumpra o combinado. Como ninguém aqui é criança, a gente sabe que depois do dia 5 vem uma eleição, o prefeito muda, ninguém sabe que a SESMA vai mudar e aí quem vai acreditar nela, não é? Não dá para acreditar, até porque uma pessoa que não paga desde maio, você pode imaginar a dificuldade que os médicos estão passando. Enquanto as reivindicações não forem atendidas, a paralisação continua. Eu não vou para o Socorro mais, podem me buscar lá, só se me deram um tiro, eu não vou, porque eu não recebo. Eu não vou para o Socorro mais.